Oi, aqui é Andréa Helena, psicóloga quântica espiritualista e especialista em sonhos. Mais uma vez aqui, eu vou interpretar o sonho de uma desconhecida, só que ela é ressonante lá de Helio Couto. E eu estava lendo lá, a comunidade, e às vezes eu vejo alguém postar algum sonho e tem alguns sonhos que me pegam, assim, falar, nossa, que sonho legal pra gente estar fazendo um trabalho em cima dele, tá bom? Então, porque, gente, por que eu falo um trabalho em cima dele? Porque não adianta a gente pegar alguns símbolos soltos do sonho, o que é sonhar com o vaso, o que é sonhar com cortina, o que é sonhar com o cabelo, né? E, ah, cortina é isso, o cabelo é isso, o vaso é aquilo e acabou. Hum, e daí? Não, é importante eu saber, né? Qual foi a minha interação, minha interação, a minha, os meus sentimentos, a minha emoção, o meu movimento com os símbolos do sonho? Aí segue um sonho, eu não a conheço, ok? Então, ela contou um pouco antes, assim, a única coisa que eu sei é que, assim, é que ela estava, está, né, num relacionamento abusivo, com dificuldade de sair, porque o rapaz não a deixa em paz, não aceita esse término e ela estava bastante aflita com isso. E ela dorme. Quando ela dorme, ela sonha que ela vai para algum lugar e ela se encontra com uma mulher negra e essa mulher negra vem gentilmente e dá para ela agulha de tricô e lãs, linhas, todas cheias de nós, emaranhadas, né, tudo ali. E dá para ela, né, para ela fazer, desatar esses nós, para ela achar onde está o fio da ponta, o fio da meada aqui, para começar a fazer esse desmaranhamento, porque está tudo emaranhado. Quando ela acaba, quando ela consegue fazer isso, todo esse material que ela conseguiu deglutir, desunir, ressignificar, tirar os nós, tirar impedimentos e tudo mais, isso vai para um quadro e nesse quadro forma uma bela mulher. E aí a negra chega e diz, pronto, você já está curada ou você já está, é, curada e vai aparecer na tua vida um homem, um homem novo e você vai ter mais um filho. E aí acorda, ela acorda querendo entender por que eu sou isso, o que está acontecendo, o que significa. Bom, vamos falar dos personagens. Então aí tem a sonhadora, tem a mulher negra e tem a mulher do quadro. São três personagens, tá? Você vê que o sonho está com uma mensagem assim muito clara, né? De que você é que precisa olhar para os seus conteúdos, tá? Você é que precisa pegar uma agulha, uma ferramenta. O que essa agulha, essa ferramenta pode ser? Pode ser a tua intuição, a tua compreensão, pode ser uma ferramenta de cura, pode ser roponopono, pode ser uma psicoterapia, pode ser reiki, não importa. Você é que precisa fazer um movimento de encontrar uma ferramenta para você tirar todos os nós, todos os emaranhamentos, os impedimentos da tua vida, que nesse sonho fala da vida amorosa. E você começa a fazer isso, então você começa esse processo, né? De olhar para o que está emaranhado, por que está emaranhado. É claro que no sonho não vem esse material, mas só de você fazer isso, a gente sabe que pessoas, né? Mas vamos falar de mulheres que vivem em relacionamentos abusivos, isso não é de agora, do parceiro atual, né? Me casei com o João, João me agride, João me trata mal e o meu problema está aqui. Não, ele vem muito antes, as linhas te mostram isso, né? Ele vem muito antes, às vezes pode ter iniciado lá na relação com o teu pai, da forma que ele te tratou ou da forma que ele tratava a tua mãe ou as suas irmãs, os filhos, né? As pessoas que ele teria que proteger, tá? Ou então, vamos voltar mais lá atrás ainda, né? Como que o meu avô tratava, como que o meu bisavô, meu tataravô, né? Como que os homens da minha família tratam as mulheres e vice-versa. Como que as mulheres tratam os homens? Porque chega num ciclo, né? Que vai vindo lá de trás, tá? Chega num ciclo onde a mulher, às vezes, ela muda o polo. Ela fala, chega, eu não serei mais abusada, né? Só que ela não passa para um papel de saúde, de saudável, de equilíbrio. Ela passa a ser abusiva, tá? Muito comum isso acontecer. Então, todo esse emaranhamento, a linha ali, mostra isso, né? Você mexendo com essas questões do sagrado feminino, do papel da mulher na tua família. Você não tem noção, sonhadora. Ter sonhado isso, você se ajudou, porque isso era um produto lá do teu inconsciente. Sonho é isso, né? Produto do inconsciente. E você estava mexendo ali, não só com a tua vida atual, com o teu presente. Você estava ajudando outras mulheres lá de trás. E, possivelmente, se você conseguir dar vazão para essa cura, né? Buscar uma ajuda adequada, você vai conseguir também ajudar, além de você, mulheres também do teu futuro, tá? E aí, né, quando faz isso, a parte linda, né? Que quando é colocado mais organizado, ordenado, inteiro, não estava mais fragmentado, a mulher no quadro. Esta mulher no quadro é você. Você mais, né? Estava ali sozinha, você estava já com aspectos de cura, de compreensão, de equilíbrio. Você vê que estava dentro do quadro, então está mais protegida, tá? Protegida por quem, Andréia? Por mim mesma. Eu, eu sonhadora. Eu cuidando de mim mesma. Eu abrindo a minha capacidade do auto-amor, auto-respeito, auto-cuidado, auto-proteção. Eu consigo, né, colocar-me numa situação onde o perigo não vai chegar muito perto. E se chegar, eu vou saber me proteger, tá? É um sonho maravilhoso, é um sonho lindo. Então, você precisa olhar para essa mulher do quadro, que é você, tá? Além de amar, de cuidar e proteger, dizer coisas boas a ela. O quanto ela é capaz, o quanto ela é linda, o quanto ela é meiga, o quanto ela é forte, o quanto ela é merecedora de amor, merecedora de um homem bom, de bons relacionamentos com qualquer pessoa. Então, é um sonho que quando eu vi ali na comunidade, eu falei assim, uxa, ele bateu aqui na alma. Eu falei, eu vou estar fazendo um vídeo sobre ele, tá? Porque é um sonho sobre o sagrado feminino, é um sonho que muitas mulheres sonham, ou deveriam sonhar para poder curar, ou deveriam compreender, tá? E você fez isso. Então, a dica agora, né, parou ali só porque eu sonhei e curou, não. Não, né? O inconsciente, ele te mostrou um caminho. Ah, né, tirei as lãs ali que estavam todas enroladas, as linhas. Não, ali foi um começo. Orar e vigiar, eu tenho que estar atenta a isso a todo momento. Cada vez que eu perceber que algo abusivo, algo que não me faça bem, que me desrespeite, que me anule, que me coloque lá embaixo, quando eu percebo que está chegando do meu campo, eu já fico atenta. Porque senão, a linha vai se enrolar de novo. E eu vou me enrolar de novo nesse tipo, ficar emaranhada de novo nesse tipo de situação. Então, como eu já sei, o meu inconsciente, ele já projetou isso. E eu, eu aqui, Andréia, decodifiquei pra você. Já sai esperto. Você só precisa dar continuidade. De repente, buscar uma ajuda, uma psicoterapia, um grupo de mulheres, roda de mulheres, né? Expansores de consciência. Buscar um tipo de ajuda para te dar mais ainda condições de usar mais ferramentas para você sair desse ciclo. Tá bom? Fico por aqui. Se por acaso você encontrou, né, algum sentido nessa minha decodificação, deixa o teu comentário, me deixe saber sobre isso. Beijos e abraços quânticos a você. Fechou? Tchau.